Bom dia, meus anjos! Tudo bom? Tá escuro, né? A gente veio aqui no BMW porque eu perdi minha carteira de motorista e resolvi começar a gravar um vlog do nosso dia porque sim, né? E vocês vão ver aí o que é que vai acontecer, que a gente também tem vários planos para hoje, mas também a gente não sabe se vai dar certo todos. Mas estamos aqui esperando para eu ser chamada para eu fazer minha nova carteira. E é isso. Deus é mais todo poderoso e espero que não seja caro. Avisarei para vocês. Então fiquem aí na guarda. A gente se vê já. Continuando o meu vlog, eu tô puta. Tô putíssima. Porque a mulher não quis me dar a minha carteira porque ela disse que o meu DS 2019 tá dizendo que eu trabalho em Stanford. E eu não posso ter uma carteira daqui se eu trabalho em Stanford. Só que foi o mesmo papel que eu usei para tirar a carteira da primeira vez e foi a que eu levei agora. E ela não quer me dar. Tipo... Enfim, irei voltar lá na segunda para ver se tem outra atendente para eu tentar de novo. Porque eu não tenho outros papéis, eu só tenho esses papéis e vai ser os mesmos papéis que eu vou levar. Isso foi pessoal. Foi. Foi real. Aí, enfim, agora eu vou encher meu rabo de comida no Applebee's porque eu mereço, porque eu tô estressada. Foi irei voltar lá na segunda pra lá na segunda pra ver se tem outra pra ver se tem outra atendente. E aí, enfim, ver o que eu não quis dar a mais aqui frente. Fica, é isso. Fica, é isso. Fica, é isso. Fica, é isso, porra! Fica, é isso. Fica, é isso. Comida boa, né? Chega bem quente, quente, quente. A minha é essa aqui, me desculpem veganos, mas minha costelinha com bacon, mac and cheese e arroz. Vou tirar meu estresse agora, um beijo. Agora sim, estou bem. Satisfeitíssimo com a minha comida. Chega, eu tô num banzo, num sono. E pra quem pergunta, quanto dá geralmente a comida da gente, tipo assim, a gente começa essas coisas todas e deu 40 dólares, basicamente, né? 20 pra cada. Mentira, 20 pra cada porque, enfim. 20. 20. 20 pra cada. E é isso. Assim, isso aqui é quando a gente gasta, tipo, muito. Tipo, muito, muito mesmo. Tipo, 20 dólares é tipo o almoço ou a janta. E com drink ainda, né? Então, assim, é isso. Foi muito bom. Foi muito bom. Nossa. Chega eu comi devagar pra apreciar, porque tava muito gostoso. Enfim, é isso. Vamos ver o que a gente vai fazer o resto do dia, porque agora a gente tá só querendo uma cama pra dormir. É isso. Ó, só pra vocês terem certeza, ó, deu 39,74, 44,49 dólares. Essa é a nossa conta no Applebee's e a gente comeu muito, muito bem. No caso, não tem mais nada aqui. Mas é isso. Estamos fazendo as contas, esperando o homem trazer pra gente pagar e ir embora. Outra parte do nosso dia, viemos aqui no ShopRite, que é um mercado que a gente geralmente vem, a gente comprou o leite condensado já. Não filmei porque eu tava falando com a minha mãe em videochamada, né? Então, prioridades. Agora a gente tá indo na adega, que gosta de vinhos. Hoje tem, né? Hoje tem pra ela, no caso. Pra mim, vou ficar em casa. Aí, a gente vai comprar o vinho, vai voltar pra casa e vai gravar os vídeos pra vocês que eu prometi com o mini e... O que mais? Aí a gente vai fazer o... Journal. A gente vai fazer o nosso trip journal, travel journal, intercâmbio journal. Não sei como é que fala o nome. Mas é isso. E eu vou ficar mostrando pra vocês o que a gente vai fazendo lá em casa e tal. E talvez se der tempo, que o nosso dia, assim, a gente ainda vai pra Princeton e de noite a gente vai ver filme. Então, assim, um dia incomum, recheado de coisas. A gente já se perdeu também no GPS, que essa pessoa aqui não sabe, claramente, botar o GPS. A culpa foi da sangria. Olha, não. Porra, uma sangria. Ai, ai. Anyways. A gente tá vindo comprar o vinho e vai voltar pra casa e vou continuar filmando pra vocês o nosso dia. Eu não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, então comenta aí embaixo se vocês gostam, porque... Não tenho nem ideia. Primeira vez que eu tô fazendo isso. Bem aleatória. Bem aleatória, sim. Deu vontade e é isso. Então, me digam aí. Tudo bom? Um beijo. Uma curiosidade sobre aqui dos Estados Unidos. Sobre aqui? Sobre aqui. Uma curiosidade daqui dos Estados Unidos é que eles realmente pedem sua identidade quando você vai comprar bebidas alcoólicas. Então, se você for de menor, não adianta. Você tem que pedir pra alguém. Ainda mais com essa cara de criança. É. Sempre pedem pra mim. Já chegaram a não pedir pra mim uma vez. Mas... Isso foi logo aí. Eu também. Eu fico aqui. Mas, assim, 99% dos lugares eles pedem pra ver sua identidade se você é maior de 21. True story. E aí Começamos a fazer o Dreamer. O Trip Journal. Tudo bom? Tem um colchão aqui atrás. E, assim, eu tenho tanta coisa pra colar que eu tô perdida. Assim, tô terminando agora a viagem de Vancouver, que foi em fevereiro. Ainda tenho que fazer a viagem. Quando a manhã veio pra cá, em março, tenho que fazer o resto das coisas tudo. E quando a gente foi pra Philly, tenho que fazer... É, tipo assim, é... Ela é simples. Eu aqui enrolando. Horrores. Porque tem muita coisa. Senhor Jesus. É isso, né? Eu pego 10 coisas de um dia. É, eu pego 10 coisas de um dia só. Aí, tipo assim, eu faço várias colagenzinhas. Colagenzinhas. Ela é super da simples. Ela pega o negócio, cola e... É isso. Eu fico inventando. Fazendo um monte de colagem e tal. Enfim, difícil. Eu ainda vou mostrar esse... Esse Trip Journal pra vocês. Quando ele estiver completo. Quando ele estiver cheio. Porque tem muita parte que tá faltando foto. Que tá faltando eu escrever. A maioria dos lugares tá faltando eu escrever. Porque eu só tô colando as coisas pra escrever depois. Então, né? Falta muita coisa. E por isso que eu não vou mostrar tudo agora. Mas, né? Eu mostrei aí um tiquinho pra vocês. Passando algumas páginas. E é isso. Então, vamos continuar aqui. E... Continuar nosso dia. Que ainda tem mais coisas pra gente fazer. É isso. A outra tá ali, ó. Com o negócio dela quase terminado já. Sim. Faltam três. Como assim, gente? Como assim? Minha vida não é tão... É sim. Só que você não... É. Eu guardo também. É. Você não guarda tantas coisas, né? Eu guardo muito. Ai, Deus. Minha vida não é tão... Minha vida não é tão... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto